e isso é uma está empada o março passa o mouse me pegaram é tirar o avião quem perder passa o controle na verdade não é o controle é o mouse deixa eu escolher uma arma sabe que a não é você que a gente vai escolher que vai solta essas armas clica é só o parque é que você vai morrer do meio que eu vou escolher minha arma é minha vez escolhe só as boas em suas boas quero ver com escopeta é só essas duas é porque esse é o que eu só uso quem morrer passa o controle isso né então vai você primeiro eu esqueci do que era seu amigo aí cada um por si pelo que eu entendi não tem time né nossa tem gente dentro de um robô boa marco passou passou para aqui ó tem sniper oi eita ele voou tem um aqui só na camperagem né marcos era o poupa muito bom o poupa o poupa só espera aqui ele ele montou o pai né fez com oi cara É mais fácil? Eu acho Ih, eu não acho Vai, mata Ah, eu vou cair Boa, boa Vai, vai, vai Ainda você me matou É muita Aê, outra aqui, outra aqui Seja feliz Tchau Vamos sniper, Mario, que é um negócio ruim, então Isso é uma sniper Escaipada Espera aí Espera, espera Não, ali não tem ninguém Espera, espera aqui, tá saindo muito aqui, ó Pera Pera, pera 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 que eu vou ficar saindo Ah, não, você não consegue Eu não consegui Ah, não vai Hum, me acertaram Passa o mouse, Marcos, passa o mouse Pai, deixa eu aceitar Vai, Marcos Vai, Marcos Coloca o fone Agora, agora Ah, não, 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 já vai cair atrás do robô aí, ó Boa Nossa, esse robô pula muito alto Ah, tá tirando, cuidado Tem dois Peguei ele, peguei ele, peguei ele Boa, passe de batalha Você ganhou, você ganhou o meu motor Ganhou um novo traje Boa, Marcos Um E pra pegar esse robô, como é que faz? Cuidado que ele vai pisar em você Cuidado que ele tá se preparando Só pisar em você Ui Boa, Marcos Chegou outro robô Oh, cuidado Boa Uh Vem, vem, vem Corre 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 Eu matei nada Sniper, tem alguém caindo aqui, ó Uh Eu peço Desse lado tem alguma coisa Opa Aqui tem muita gente Aqui tem muita gente Aqui tem muita gente Opa Opa Oh my goodness Isso aqui demorou muito pra carregar Deixa eu ir pro outro lado Aqui, aqui, ó Opa Opa Papai Papai Oi, 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 oi Quando eu vi um jogador Se eu ficar Se eu ficar em nível 29 Quando eu vi um jogador Se eu ficar em 29 Eu vi um jogador Eu não ganho um jogador Quando eu virei em 29 Uh, uh Será que eu tô com muito concentrado? Ah Alguém tem um snipado em você Ninguém me mata Pra onde você tá indo? Eu vou ir aqui Peraí Olha, eles são do outro lado, hein Ali, ó Ali, ó Tem dois robôs ali, ó E pra você pegar um robô? É É difícil ou não? Acho que Tenta pegar um Ui Tá todo mundo pegando o robô Ai Olha, tem dois ali Cuidado Eu vou vir Não é melhor Subir, constrói e sobe Dá pra construir? Aí Sobe um pouco, sobe um pouco Olha, olha, olha Boa Boa Ganhou um pouco Aí, constrói Nossa, que isso? Que isso? Ah, é pra subir Pra Boa Cadê eles? Você tem que subir Aí estão do outro lado Sobe, sobe Vai pro alto e pega o sniper Dá pra você pegar mais duas armas, hein Esse tá só com três ali, ó Quer ver um truque? Hã? Olha Olha isso Ah, pra editar? Olha Eu não sei construir, galera Se vocês tiverem dicas de construção Eu sou zero construindo O Marco já manja Ah, hum Vai, 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 vai É alguém ali? Tem dois Tá muito longe Pega a sniper Tá muito longe, ó Isso Vai pra cima Vai pra cima Mas assim Eu vou dar um snipada Na minha cabeça Eu escutei um footstep Vou pegar esse daqui Olha, esse tá lá do outro Olha o outro ali, ó Tem um ali, ó Esse Vai atrás dele Já tem um atrás de você Cuidado Aí, esse, esse, esse Você tá com gelo no pé Agora, agora Pula Cuidado que vai subir Vai subir Aí, boa, Marco Boa, Marco Isso Pega ele por cima Já a gente De flop BOOM BOOM Quase Você tava muito Pera, pera Não Não Eu queria Boa Boa Isso sim é bom Eu gosto de sniper Peraí Eu não gosto de sniper Eu gosto Eu não gosto de sniper Não, eu não gosto Tem alguém? Não Nada Só demora um ano Pra carregar essa sniper Não, pai Não é um ano É rápido Aqui tem um mosquito Imagina você matando alguém do Sky Pera, pera Pera, pera Aqui BOOM Vai, vai, vai Ai, está Se escondeu Se escondeu Se escondeu Se escondeu Pera Vamos procurar mais O segredo deve ficar parado aqui Se não eu vou tomar uma naipada também Tem um ali Ah, ele está me esperando Põe a cabecinha Põe a cabecinha Pai, tira Tira Pai, é pra mim Saiu, pera, pera Bem na hora ele saiu Pera que ele está Ele está me vendo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha ele ali Olha ele ali Olha ele ali Ah, está cheio É um avião Não, é um helicóptero É um avião Não é um helicóptero Não, é um helicóptero Isso é um helicóptero Isso não é um helicóptero Isso é um avião Olha lá Não é um avião Está vendo Isso chama avião Depois eu vou te mostrar Uma foto de um helicóptero Para você aprender Olha ele Olha ele de novo Olha ele ali Olha ele ali Ui Na hora No pé Não, está muito longe Já, vamos trocar É Me pegaram Me pegaram Uou Vai, você vai aparecer aqui Toma Pai, usa a esculpeita Pai, usa a esculpeita Está tentando Estou tentando Ela está aí de toma Eu não sei construir Onde ela está? Está aqui Ela está aqui Ela vai aparecer na minha cabeça Estou olhando Ó Gostou dessa? Na minha cabeça não Não, papai Carrega Espera, espera Carrega Estou tentando Nossa Está fazendo um spider Espera que eu me perdi Estou tentando Marcos Estou tentando Pai, usa isso Espera Espera que ela Espera Espera Acredito Quantos pontos a gente tem? Onze? Não, esse aqui Quatro Só quatro? É Isso não vai ficar assim Você aí Boa Boa Esse aí está dormindo Esse está lá dormindo Pega mais Pega mais uma Tem mais um espaço ali Deixa eu ver Deixa eu ver se tem Flip knock Flip knock é isso daqui O que é flip knock? Boom Eu vou pegar dois flip knock Olha isso O que faz o flip knock? Ele vai Se você tirar do chão Olha o que acontece Ah, você voa? Oh Mas está vindo gente aí Se você Se você baixar e tirar Você não consegue voar Mas o flip knock Dá para acertar as pessoas não? Sim, dá Ah, o flash é ali Sniper Sniper Não Tá vindo esses furos Isso é uma armadilha? É Eu acho Não Tem aqueles furos Olha Olha Se passar em cima Levanta Cuidado Olha a sua vida Como ficou Aí, boa Por favor Ninguém Me dá uma flipada Cuidado Ninguém está no metade Tentei sim Se precisava de um escudo também Né Oh, meu Ah Não acredito Pera Eu preciso parar aqui em cima Eu preciso muito parar aqui em cima Consegui Consegui Isso sim é bom agora Sabe o que eu vou fazer? Nada Ele está dentro de um robô Toma Não Mas eu estou vendo um robô ali Você matou do carro Ah, olha ele ali Ah, olha ele ali Ah, está ali Anônimo Anônimo Aqui não tem mais ninguém Do outro lado Anônimo O que é anônimo? Anônimo é uma pessoa anônima Que você não pode saber quem é Ah Olha lá O up Aham Você virou um avião Boom E esse aqui? Pera Eles estão se mexendo muito, Marcos Pera Eu preciso pegar alguém por aqui, ó Ah, é o default Outro aqui É o Clash Ah, eles vão muito É o Clash Eu vou sair daqui Fui Vou parar aqui, ó Olha ali, olha ali, olha ali, olha Ó, ó É ele Ah Agora aqui Ele foi embora, Marcos Ele está ali Bora, cadê ele? Ele está ali É ele? É ele Está vendo o novo? Ah, acertei Não, você não acertou ele Você acertou aqui Oh Oh Sai, sai, sai Sai, sai daí Sai, sai Sai, sai Sai Ai, tira ele com o score Tira ele com o score É tirar o avião Tira ele Boa Tira o avião Mais, mais, mais Cadê ele? Venha Seu número fica laranja É porque Olha ali Ah, é isso aqui? Não Eu caí muito Não Agora, agora Peraí que eu estou carregando Está lá em cima Ela está lá em cima Peraí aqui É o mesmo? É o mesmo? É De novo está no avião? Peraí que eu vou pegar Cadê o avião? Olha, está acertando Está acertando Carrega Carrega Está vindo Boa Não, foi Carrega, carrega Eu vou conseguir, eu vou conseguir Carrega Vai, vai Quem é esse? Pai, usa a escopeta É o Clash É o Clash Sai, sai, sai Pai, usa a escopeta Estou tentando Boa Boa Esse não é o Clash Não, não, não Esse é o Jack Acredito Como você é muito vivo do finito alheio Acredito Galera, se vocês quiserem mais Fortnite Escreve aqui nos comentários agora Para a gente ficar sabendo E a gente gravar mais Fortnite Não só esse modo Da gente ficar trocando o mouse cada vez que um morre Mas também o Battle Royale E outros modos que vocês quiserem sugerir É só escrever aqui nos comentários Combinado? Você ganhou um Glider Boa Já deixa um like no vídeo Compartilha o vídeo no botão que tem aqui embaixo E se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo a partir de agora Um beijo Um abraço Fui 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 Obrigado.